Sabe quando você planta uma semente em um vasinho com tanto apreço que fica contando as horas para que o primeiro pedacinho comece a aparecer? É assim que as mamães esperam seus bebês dentro da barriga. Bom, pelo menos eu acho que é. Esse lance de ser mãe é mesmo um milagre da vida. Vida gerando vida. É poesia. Hoje eu quero falar das mamães que geram seus filhos em outra parte do corpo, o coração. É nesse órgão que a sementinha plantada encresce tal qual acontece na barriga. O ser humano é capaz de amar muito mais do que imagina. Amar por dentro, amar o que o outro gerou como se fosse seu. Meu Deus! Pais esperam anos e mais anos na fila da adoção, porque às vezes a burocracia não leva em consideração as urgências da vida. Das crianças que crescem nos abrigos e dos adultos tão prontos para amá-los. Esse amor gerado no peito vai além de traços físicos, condições genéticas ou qualquer outra questão. É um amor escolhido para acontecer, com hora marcada, dia e lugar. Amar um filho gerado pelo coração é superar preconceitos, barreiras, imposições, mas antes de mais nada é segurar um ser em defesa no colo. Olhar para ele e ter a certeza de que é seu desde antes de nascer. De resto, igual, as mesmas ansiedades, os mesmos problemas, as mesmas travessuras. Não há diferença entre esses encontros, exceto o lugar onde eles começam, barriga e coração. Não tem maior ou melhor, só tem amor. Amor, letra maiúscula mesmo. Eu sempre digo que o coração é um ventre, onde os que amamos são cuidados. Olha que coisa bonita essa do coração ser um ventre. É possível gerar uma criança lá, dia a dia, mês a mês, até que o primeiro encontro aconteça. Quando o médico tira o bebê do ventre da mãe e ele recosta seu peito na primeira vez, aquele pequeno ser cala o choro e sente o cheiro daquela que deverá amá-lo e protegê-lo para sempre. E quando a mãe pega definitivamente seu filho no colo, seja no abrigo, na instituição ou em qualquer outro lugar, Ah, meu amigo, quem é que pode imaginar? Ela segura em seus braços aquele que escolheu cuidar, criar, alimentar, educar e amar. Eu vejo anjos ao redor dos dois e uma luz que incontestavelmente vem do andar de cima. Chega uma hora em que eles vão para casa, mães e filhos, filhos e mães, independente da cor, gênero, idade, origem ou sei lá mais o que. Acredite, esse encontro aconteceu na hora certa, com as pessoas certas e um cordão umbilical extenso, intenso e indestrutível, que liga os dois ao lugar mais bonito do corpo e da alma, o coração. Ai, meu nebinho, eu sou sua avó, filhinha. Sou sua avódinha. Sou sua avódinha. Vejo a hora que você chega, bem logo. Não seja, não vejo a hora que você chega, bem logo. Você vai amar muito ele a hora que ele chegar? Eu vou amar muito. E vai mimar igual a vó mima? Ele vai deixar ele pular em cima da sua cama? Eu vou. Ele vai poder pular em cima da sua cama? Pode pular, pode tirar as coisas do lugar e pronto. Nossa! E você vai olhar ele? Eu vou. Então tá bom. Carregar no colo? Carregar no colo. Vou, vou carregar no colo. Brincar com ele no lavo. Vou usar a bolachinha pra ele. Entupir ele de doce. Tem muito de doce. Um recado pra você, meu netinho. Aqui é a vó Laide. E nós tá esperando o seco. Nós vamos amar muito você. Você vai brincar na terra, né, minha? Você vai ajudar a avódinha a limpar a horta. E nós já estamos amando você. Nós já amamos você. Vem logo. Vem, 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 vem. Olá, sobrinho. Tudo bem? Aqui é o tio Luiz Felipe. Aqui é a tia Jennifer. Estamos ansiosos para a sua chegada. Tá bom? E vai ser palmeirense igual o tio. E palmeirense igual a tia também. Esperamos você. Fala que a Jennifer consegue falar porque tá chorando. A tia Jennifer não gosta de falar porque tá chorando. Mas... Mas desejamos tudo de bom pra você. E que você venha que estamos esperando. Oi, sobrinho. Tudo bem? É eu aqui de novo. Vamos apresentar agora o avô Lu. Ele tá mandando um joinha e um abraço pra você. É meu tio, mas é como um pai pra mim. Vai ser seu avô também. E é isso. Um beijo.